Já no início os novos regrutas aguardam a abertura dos portões do batalhão, que é simbolizada pelo comandante da tropa aqui de Jataí. E só assim eles são apresentados ao 41º Batalhão de Infantaria Motorizado. Todo evento de formatura foi acompanhado de perto pelos familiares. Alguns acreditam na importância dessa experiência para esses jovens. Para ele é uma aprendizagem boa. Os jovens vêm e aprendem as disciplinas. Então isso eu acho que é muito importante para a vida dele. É necessário essa experiência para a vida dele? Eu creio que sim. Ajuda a formatura dele como cidadão. Eu acho uma oportunidade ótima para ele. Só para somar. Muito bom. Olha, eu acho uma das coisas mais importantes para a gente que tem filho homem, porque a gente tem uma forma de educação, que a gente cria os filhos da gente com todo amor, com todo carinho. E muitas vezes a gente não prepara esse adolescente para enfrentar as coisas da vida. E eu acho que o quartel, eu acho que se vir à pátria, eu acho que é onde eles vão realmente ter esse preparo que a gente tanto espera, mas não consegue dar em casa. Você acha que soma nesse desenvolvimento de cidadão, né? Com certeza. Então aquele aprende a ser desinibido, aprende a lidar com os problemas da vida, porque a gente como pai, a gente fica tampando, né? Fica tirando o filho dos problemas. E aqui não. Aqui eles enfrentam, aprendem a lidar com a vida, né? Já fardados, os novos soldados se apresentaram ao batalhão em suas respectivas companhias. E uma apresentação ao comandante marcou o início de trabalho nesse ano. Cerca de 320 novos recrutas estão sendo apresentados e devem compor o efetivo aqui do batalhão durante esse ano de 2016. E tarefas importantes já estão sendo aguardadas por esses recrutas. E uma delas é a segurança durante os Jogos Olímpicos, que será realizado no Rio de Janeiro em julho desse ano. A expectativa é muito grande, porque nós temos um ano repleto de atividades, né? E a chegada de uma nova turma, ela marca novos desafios. De imediato, nós já temos o grande desafio de mandar um contingente para o Haiti, que realmente é um efetivo um pouco mais antigo, mas boa parte deles começou, incorporou ano passado. Temos o desafio dos Jogos Olímpicos, né? Da segurança dos Jogos Olímpicos, que ocorrerá em Brasília, onde parte desse efetivo incorporado hoje já vai trabalhar. E eu tenho certeza que será um ano bastante produtivo, já como vem acontecendo todos os anos aqui no batalhão. Então, esses jovens são fruto de uma seleção extremamente rigorosa. Iniciaram mais de 2 mil jovens na seleção ano passado, na comissão de seleção, e hoje aqui entram selecionados 320. E é importantíssimo, porque eles vão trabalhar aqui dentro do quartel valores e princípios muito importantes. Então, eles entraram por aquele portão jovens garotos, e com certeza saíram homens e cidadãos, principalmente reforçados nos valores que a sociedade espera. Com relação à rotina de trabalho desses jovens, já de início serão realizados cerca de 15 dias de internato, que é considerado como uma fase de adaptações. E logo após, vem as funções de instrução individual, que é onde eles aprendem a serem soldados. Então, nas duas próximas semanas, nós teremos uma rotina de internato. Então, eles ficaram aqui conosco, em tempo integral, durante duas semanas. De manhã, de tarde, de noite. Logo após, nós partimos para o expediente normal, com a liberação deles todos os dias, mas aí, em torno de dois meses, que é o período de instrução individual básica. Depois, quando eles aprenderão a ser soldados. Logo depois, eles serão qualificados nas funções específicas, e ao final do ano, teremos o adestramento, o trabalho de adestramento com toda a tropa. É, levando em consideração as missões que o senhor já citou, eles devem entrar em algum tipo de treinamento especial, alguma coisa do tipo até lá? Exatamente. Como eu falei, eles partirão agora para a instrução individual básica, e logo depois, eles serão qualificados. Principalmente, o batalhão, ele vai estar treinando a parte da garantia da lei e da ordem, para poder ser empregado lá na segurança dos Jogos Olímpicos em Brasília. O comandante ainda ressaltou a importância dessas experiências, tendo em vista outras missões realizadas com sucesso, pelo efetivo do batalhão aqui de Jatay. São desafios que o batalhão, ele tem cumprido muito bem. Ano passado, nós tivemos a experiência também, de participar da Força de Pacificação no Rio de Janeiro, na Maré, onde o nosso jovem soldado do sudoeste goiano, foi lá e mostrou o seu valor. Então, todo o treinamento e o adestramento que foi realizado com ele aqui, ele foi ir lá e colocou em prática da melhor forma possível. Então, eu confio muito nesses jovens. E quem está disposto a servir o país nessa nova experiência, se diz bastante motivado, já que se trata da realização de um sonho. Estou bastante contente por ter se escolhido entre muitas, por ter essa chance, né? E outra, estou muito feliz, estou realizando o sonho meu, e estou sendo um orgulho para a minha família. Estou esperando o ano maravilhoso, servir o exército e a pátria, para poder estar engajando, ser alguém a mais, ou talvez um cabo ou um sargento, quem sabe um dia. Isso aí, né? É um sonho a ser realizado, né? Isso mesmo. Vendo missões pela frente, nós teremos aí a segurança das Olimpíadas, como fica o coração, as expectativas? Ansioso demais para que esse dia chegue, para que comece logo os treinamentos. Feliz, está feliz? Demais da conta, por ter sido escolhido. Durante as apresentações, uma palestra foi ministrada aos pais. E em meio a tanta expectativa, teve mãe emocionada, mas orgulhosa, em ver seu filho um integrante do exército militar. Eu acho que é uma oportunidade única, vejo que é muito emocionante para os pais, que estão aqui vendo isso, tendo essa oportunidade. Assim, é uma importância enorme na vida de um homem e de uma mulher. Dá uma emoção aí no coração, ver a sua filha de se apresentando. Nossa, já chorei o tempo todo da apresentação, foi muito emocionante, foi muito legal mesmo, achei lindo ver meu filho ali, um homem já feito, preparado para defender nossa pátria. Música 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 Música